DJ Boy, é que o ronk é forte É o Iggy Fakissan, hein? Mais uma, né? Sim, toca o bicho, cavalo de troia Chama no caninho, não há quem não olha ele Tu pica em instinto, de nada incomoda É fato, no caninho o bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedo É fato, no caninho o meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedo É que o ronk é forte É que o ronk é forte É que o ronk é forte Que o Ronk é forte, que o Ronk é forte, que o Ronk é forte Bota o bicho pra cantar deboche, deboche Que o Ronk é forte, que o Ronk é forte Que o Ronk é forte, que o Ronk é forte, que o Ronk é forte Bota o bicho pra cantar deboche, deboche Desintoca o bicho, cavalo de troia Chama no caninho, não há quem não olha Tu pica instinto, de nada incomoda É fato, no caninho meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É fato, no caninho meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É que o ronk é forte É que o ronk é forte Bota o bicho pra cantar Deboze, deboze É que o ronk é forte 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 Bota o bicho pra cantar Deboze, deboze Que o ronk é forte Que o ronk é forte DJ Boy DJ Boy Que o ronk é forte